Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar quem do casal deve vir estudar e quem deve vir trabalhar. É muito comum que no momento de decisão, aquele que está mais ativo no mercado de trabalho seja a pessoa que queira vir trabalhando. E aquele que normalmente não está ativo no trabalho, ou está desempregado, ou está trabalhando de forma informal, queira vir estudar porque acredita que aquela pessoa que está trabalhando vai ter uma chance maior de entrar no mercado de trabalho. Para diminuir os riscos da sua aplicação, o ideal na verdade é que aquela pessoa que tem uma situação socioeconômica melhor seja o estudante. Porque na análise do oficial, mesmo que vocês venham como um casal, é o aplicante principal que vai ser analisado quanto a condição financeira, a estabilidade, os vínculos no Brasil, para que então a aplicação possa ser aprovada ou recusada. Então para casais, como por exemplo, alguns casais em que a esposa está em casa depois de ter tido filho, de não ter voltado ao trabalho, de não ter dado sequência na carreira, ou que trabalha de uma coisa informal, ou que tirou um ano sabático. Isso pode ser um pouquinho mais complicado para a aplicação. Salvo casos em que a condição financeira é muito, muito boa. E isso pode ser uma forma de amenizar este risco. Também é muito comum que as pessoas que falam melhor inglês tenham o interesse de ser estudantes. Por um lado, é importante que a pessoa que fala melhor inglês venha estudar, e isso é bacana como estratégia, porque essa pessoa vai ter menos dificuldade para o dia a dia na escola, para entender, para poder acompanhar as aulas. No entanto, isso vai ser uma decisão a longo prazo, já que na maioria dos cursos a pessoa vem para um ano ou dois anos de estudos. Quando você escolhe aquela pessoa que tem menos inglês para estudar, essa pessoa vai ter que começar muito provavelmente com o pathway, para depois entrar no college. Mas imagina que uma pessoa que não tem inglês nenhum, que está saindo do inglês do zero, ela vai precisar de, provavelmente, de seis a oito meses para poder ter um inglês suficiente para entrar no college. Então, se você for pensar na sua estratégia, pode ser mais interessante ter a pessoa que tem menos inglês, fazendo um pathway, dependendo do tempo deste pathway, do que realmente a pessoa que tem o melhor inglês ir estudar. Se você considerar que a pessoa que não tem inglês nenhum for trabalhar, ela vai ter uma dificuldade muito maior de encontrar trabalho. E, muito provavelmente, vai ficar limitada ao entry-level job, que normalmente paga um salário mínimo. Fazendo o esforço do pathway, mesmo que seja por um período curto de tempo, a outra pessoa vai estar livre mais cedo para entrar no mercado de trabalho, e assim conseguir um melhor salário, já que ela tem um melhor inglês, e, muito provavelmente, vai conseguir um emprego melhor do que o entry-level. É lógico que, para cada família, é uma situação diferente, né? No sentido de que, se a pessoa, eventualmente, estiver saindo do zero e for precisar oito meses, pode ser que seja, sim, mais interessante que o aplicante principal faça um ano de curso, enquanto o esposo ou esposa venha estudar inglês e depois a gente inverte. Ou, se for, por exemplo, uma pessoa que já tem um nível intermediário no Brasil, e precisa, de repente, de três, quatro meses aqui de estudos, pode ser interessante que essa pessoa seja o estudante. Então, sempre vale a pena, para tomar essa decisão, comparar não só o custo do curso e o custo para viver aqui, enquanto vocês estão buscando trabalho, sem poder trabalhar por conta do pathway, versus o que você pode ganhar, o que você pode repor trabalhando aqui. Uma outra estratégia interessante que a gente pode utilizar, para quem tem um inglês inferior, é vir com um colégio privado. Esses colégios são mais acessíveis, e a oportunidade de que você possa vir estudar, nessa oportunidade, ir aprimorando o inglês e também trabalhar. Para pessoas que têm uma facilidade da entrada no mercado de trabalho, essa pode ser uma estratégia interessante, porque ambos vão trabalhar meio período, enquanto estudam, e entrando na fase do co-op, que é a parte que permite que o aplicante que está estudando tenha trabalho full-time, possa trabalhar full-time, e assim, até possa, dependendo da província, aplicar para o processo de imigração, com o suporte do empregador. Matematicamente falando, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa fazer a conta de todos os cenários. No cenário 1, o aplicante principal fala muito bem inglês, quer vir estudar, e o esposo, ou esposa, que está vindo acompanhando com visto de trabalho, não fala nada de inglês. Essa pessoa estudando vai fazer um investimento de torno de 12 a 18 mil por ano de tuition, porque vai conseguir, provavelmente, entrar num colégio público. Significa que ele vai poder trabalhar part-time. Trabalhando part-time, ele vai ter uma dificuldade maior de entrar num trabalho na área dele, ou que seja melhor remunerado, e muito provavelmente vai ser um trabalho entry-level, mesmo que ele fale inglês, por conta da limitação das horas. Por outro lado, o esposo ou esposa que é acompanhante e não fala inglês, mesmo tendo visto de trabalho, vai poder só trabalhar com entry-level, por conta da limitação do idioma. Então vamos colocar, por exemplo, que o ganho dessa pessoa com o salário mínimo é médio de 2 mil dólares por mês, versus o mil dólares por mês daquele estudante que vai somente trabalhar part-time. Então a gente considera que uma receita mínima, que uma pessoa que está vindo com um casal, no qual um pode trabalhar full-time e o outro pode trabalhar part-time, vai ser de 3 mil dólares por mês. Porém, imagina que esse mesmo aplicante principal, que hoje tem condições de entrar no college, direto, porque tem um bom inglês, trabalha numa área que é de fácil acesso, que permite um acesso ao mercado de trabalho, no qual o salário é a partir de 60 mil por ano, ou seja, 5 mil por mês. Se aquela pessoa tiver que fazer um pathway por 3 ou 6 meses, o investimento que vai ser feito para essa pessoa estudar inglês, para estar apta para entrar no college, vai ser de em torno de 4 a 8 mil dólares. No entanto, a partir do momento que ela entrar no college público, o esposo acompanhante, já com o visto de trabalho na mão, vai ter acesso a uma oferta de trabalho com ganho muito maior. Então às vezes vale a pena o investimento, se isso estiver dentro da realidade de vocês, em fazer um pathway, em deixar aquele que não tem inglês fazer o pathway, mesmo que o investimento inicial é maior, a recuperação do investimento vai ser muito maior também. Então esse pode ser um cenário interessante para ser considerado. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar, é para aquela pessoa que tem o inglês inferior, e que pode ser o melhor aplicante principal, para o inglês seguido do college, venha sozinha no primeiro momento. E aí a pessoa que é a pessoa que fala o melhor inglês, pode continuar no Brasil, continuar tendo o rendimento atual, do trabalho no Brasil, enquanto essa pessoa vem somente para poder aprender o inglês. Vindo já com o visto de estudos, a gente consegue então, que essa pessoa faça a extensão do status, de estudos de inglês para estudos no college, aqui. E aí nessa oportunidade a gente já pode pedir o visto de trabalho para o esposo acompanhante. Então a gente pode fazer uma estratégia, no qual o esposo ou esposa, que vai vir com o visto de trabalho, só se junte ao aplicante principal, no momento 2, que é o momento da extensão. Uma outra estratégia pode ser o college privado. Supondo que o college privado, você vai conseguir um college em média, em torno de 7 a 9 mil por ano, para que você possa fazer um programa de co-op em uma escola privada. O requisito do inglês, ele é muito menor. E existem promoções, normalmente para casais, no qual os dois possam vir estudar, e assim, o custo de dois estudando, vai ser muito parecido com um estudando no college público. E aí nessa situação, os dois vão poder, dentro do momento inicial, melhorar o inglês e trabalhar part-time, e depois os dois, num segundo momento, ter a oportunidade de trabalhar full-time, num curto período de tempo. Por exemplo, existem co-ops que são 6 meses de estudos, e 6 meses de trabalho. Outros que são 1 ano de estudos, e 1 ano de trabalho. A gente pode pegar, de repente, um curtinho de 6 mais 6, que é um total de 1 ano, e depois, se a gente não conseguir fazer uma transição, o processo de residência permanente, aquele que está melhor estruturado na carreira, com a possibilidade de conseguir uma vaga melhor de trabalho, fica com o visto de trabalho. E o outro, aplica para estudar numa escola pública, que aí pode ser o segundo step, para ajudar no processo de imigração. Uma outra parte importante, para ser considerada nessa decisão, é que, se um dos casais, trabalha numa profissão, que tem o melhor acesso, no mercado de trabalho, é melhor que essa pessoa, tenha o visto de trabalho, e não de estudos. salvo, claro, as situações em que o esposo ou a esposa, não tem um estabelecimento financeiro, socioeconômico no Brasil, e por isso, a aprovação do visto vai ser mais difícil. Nesses casos, a gente pode até considerar a estratégia, de fazer um visto, para um momento inicial, num processo de estudos curto, e num segundo momento, fazer a troca, no qual, aquele que veio como, acompanhante do visto de trabalho, passa a ser, o aplicante principal, num colégio privado, onde, aqui no Canadá, a extensão será um pouquinho mais facilitada, porque vocês já estão aqui, e aí, os riscos, né, dessa pessoa estar fora do mercado de trabalho, vão ser bem menores. Para finalizar, existem diversas variáveis, que a gente tem que considerar, e é muito difícil tomar essa decisão, apenas assistindo a este vídeo. Você pode contar com nossa ajuda, para tomar essa decisão. A gente pode, em uma consulta, analisar o seu cenário específico, e te aconselhar, o que seria menos arriscado, para a situação financeira, da sua família, e também para os seus objetivos, aqui no Canadá. Conte conosco, para te ajudar nessa decisão. Agende agora mesmo, uma consulta. Gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo. Se inscreva nos nossos canais, e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até a próxima.